Porcelana Bianca, eles trabalham com o que? Isso, com porcelana? É, é que pessoa observadora que você é, né? Aqui, olha, dá uma geralzona. Eles trabalham com porcelana de primeira linha. Você encontra produtos variados, são mais de 5 mil itens diferentes. Inclusive, se você quiser, eles podem personalizar o seu produto. Quer ver? Dá uma resinha rápida aí, Luiz. Mostra aqui, olha. Pra restaurantes, eles trabalham na tacada e no varejo, né? Lanchonetes, enfim, ou mesmo pra você que quer colocar o brasão da sua família. Sei lá, né? Eles fazem esse tipo de trabalho, garantem reposição em pequena quantidade. Vou mostrar alguns produtos pra vocês, ó. O que tá na promoção, eu vou te mostrar o preço, você pode dividir em 3 vezes, tá? Vamos começar pela linha Chimidate. Porcelana Chimidate, aqui, ó. Tanto a linha Pomerode, como a linha Prisma, Prato Raso, Prato Fundo ou a xícara de chá. 3,70. 3,70 reais a unidade. Eles dividem em 3 vezes, tá? Se você quiser, aqui na linha Chimidate também, olha. Prato de sobremesa ou café, saindo por 2,50 a unidade. 2,50 reais a unidade, divididos em 3 vezes se você quiser. Copos, aqui tem, ó. Eu pus um personalizado pra você ver, né? Mas, enfim. Tanto o Liverpool como o Pilsner, 8,90 a dúzia. 8,90 reais a dúzia. Esse daqui, ó, pra quem tem lanchonete e tal. É aquela tradicional, né? Xicrinha empilhável. Fácil de empilhar e tal. Sai por 70 centavos a unidade, tá? 70 centavos a unidade. E aqui, ó, vem cá. Na linha Germer. Ou Germer, como você preferir, né? Tem gente que fala Germer, mas eu falo Germer. Tá? Você decide. Então, na linha Germer, aqui, olha. Tanto faz o prato. Ou, é... Linha Itaipu, né? Ou Iguaçu. 1,99. 1,99 a unidade. Lembrando, esses preços em 3 vezes. Agora, o que você comprar fora da promoção, você pode pagar em 3 vezes e tem mais 10% de desconto. Ou se comprar à vista, tem 15% de desconto. Isso fora da promoção. Tá bom? Te atendendo de segunda a sábado. Rua Gaivota, 1339 Moema. Fone 542-2182. Não perca.